27 de junho, meditação para o dia. Onde você for, leve uma bênção com você. Você tem sido abençoado, portanto, abençoe os outros. Estas reservas de bênçãos estão esperando você nos meses e anos que lhe esperam. Transmita aos outros as suas bênçãos. As bênçãos podem e devem espalhar-se pelo mundo, passadas de uma pessoa para outra. Derrame um pouco de bênção no coração de uma pessoa. Esta pessoa será encorajada a transmitir esta bênção e assim, com a ajuda de Deus, a mensagem que traz alegria se espalha. Seja um mensageiro das bênçãos de Deus. Oração para o dia. Rogo para que eu transmita aos outros as minhas bênçãos. Rogo para que elas possam fluir nas vidas dos outros.